Né Davi, é aquele ditado né, cê tá ligado né, aquela conversa que a gente teve, aquelas mulas lá, cê tá ligado com a metena hein, pode usar droga à vontade, mas o que mata, cê tá ligado né, é a morena do cabelo cacheado. Ô linda morena do cabelo cacheado, me deixou tão, tão encantado, olha como ela veio logo balado, eu já logo volei aquele do baseado, legalizado, aquela morena logo sentou no par, E olha só, me passa visão, aquela morena tinha o cabelo cacheadão, mexeu com o coração, me apeguei à morena do mundão.